Emoção, indignação e muitas lágrimas na estreia de Som da Liberdade, Sound of Freedom, no cinema aqui no Brasil. Eu postei aqui um artigo que foi publicado no jornal Gazeta do Povo, de Marcos Petrucelli. Faz uma análise aqui desse filme. Aqui está o trailer oficial. Filme que, veja, eu até já contei um pouquinho da história dele quando, naquele vídeo sobre a Barbie, eu comentei as duas coisas ali, os dois filmes, Barbie e Sound of Freedom. Este filme, estrelado por Jim Caviezel, que fez o papel de Jesus naquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, filme que terá uma continuação, também com o mesmo ator. Ele foi gravado. É uma denúncia com respeito à pedofilia e tráfico de crianças. Uma denúncia, portanto, real. É baseado numa história real. Caviezel interpreta um agente, não lembro se é do FBI ou da CIA, não lembro agora, está aqui, do FBI. Um agente que se desliga dessa polícia norte-americana para investigar, por conta própria, sequestros de crianças e tráfico sexual de crianças. Ele vai, então, para alguns países latino-americanos e ali ele consegue levar à prisão algumas pessoas envolvidas nesses crimes aí. Então, o Caviezel interpreta o personagem, a figura real desse policial, desse agente que se dedica a libertar crianças. Aqui está, então, olha só. Pedofilia somente nos últimos cinco anos cresceu mais de 5 mil por cento. E o Brasil também padece dessa praga, desse pecado hediondo que é a pedofilia e o tráfico de crianças. Então, Tim Ballard é esse agente. Interessante, um filme, segundo, eu não vi ainda, mas segundo muitas pessoas que já o assistiram, quero assistir e vou continuar recomendando. É um filme muito bem feito, parte de uma denúncia real e foi proposto que a Disney pudesse divulgá-lo, enfim, mas a Disney desistiu disso. Estúdios não quiseram, a Disney engavetou o filme, na verdade, estranhamente. E aí os diretores, acho que os atores também conseguiram reaver os direitos sobre o filme e foram atrás de quem quisesse divulgá-lo, quisessem bancar o filme. E aí a Angel Studios, que é o mesmo estúdio que produz e divulga aquela série sobre Jesus e os apóstolos, que é a série The Chosen, resolveu bancar. Eles gastaram 14 milhões para produzir o filme e mais algum dinheiro aí para divulgação e até agora já lucraram 200 milhões de dólares. É um fenômeno, um filme que não contou com o apoio da mídia mainstream, a mídia popular, os grandes jornais, as grandes cadeias de TV. Um filme que não teve o apoio dos grandes estúdios e, no entanto, está sendo um fenômeno de arrecadação de dinheiro nos cinemas nos Estados Unidos e agora no Brasil. Que bom, né? Que bom, porque é uma denúncia que tem que ser, é algo que tem que ser denunciado, levantado. É estranho que muita gente esteja se opondo. O pessoal da esquerda está tentando cancelar o filme dizendo que é um exagero, que é teoria da conspiração. Gente, que exagero é esse? Mesmo que fosse um tremendo exagero, o que esse filme denuncia é uma realidade. Deve ser denunciado. Tráfico de crianças, pedofilia, isso tem que ser denunciado realmente, mesmo que fosse um exagero. Coisa que eu não creio, porque acredito que seja realmente algo muito real. E o filme, então, denuncia isso aí. É lamentável que a mídia, a mídia mainstream e os grandes estúdios não quiseram, não tenham querido, desejado, não tenham feito seus esforços para bancar essa produção e contribuir para que essa denúncia fosse feita. Mas, de qualquer forma, ela seguiu adiante e está dando o que falar. Aí está, então, uma boa resenha, um bom comentário publicado pela Gazeta do Povo. E recomendo que você conheça esse material, esse filme e, assim que possível, possa também assisti-lo. Eu imagino que, em algum tempo, pouco tempo, deverá estar disponível em algumas plataformas de streaming. Não sei se em todas, mas algumas deverão, possivelmente, divulgá-lo. O Som da Liberdade, de novo, aqui, achei interessante o comentário feito pelo Peter, do canal lá. Acho que é coisa de nerd, acho que é isso, né? Ei, nerd. Até já, inclusive, preguei um sermão, meio que direcionado para o Peter, porque ele postou algo aí numa rede social, acho que no Twitter, né? Pedindo que alguém demonstrasse por que ele deveria ler a Bíblia, né? E eu fiz um sermão, por que ler a Bíblia? Inspirado na pergunta do Peter. Não sei se chegou até ele esse sermão, mas, enfim, eu orei por ele. E achei muito boa a resenha que ele faz aqui, neste vídeo, sobre o filme Missão da Liberdade. É um canal ali mais para conteúdos da cultura pop, nerd, né? Mas aqui ele faz um comentário muito bom do filme O Som da Liberdade. Vale a pena ver esse vídeo aqui também. E aí E aí E aí